No início ele me chamava de você, de Fátima. E teve um dia que eu tava aqui na cozinha fazendo almoço e ele gritou, mamãe, eu parei, senti um... eu não sei dizer o que foi que eu senti. Foi uma coisa... foi uma mistura de realização, de tipo assim, agora ele me aceitou. Porque eu nunca obriguei ele me chamar de mãe, mas eu sabia que no dia que ele me chamasse de mãe, era o dia que ele me aceitava como mãe, porque ele já era meu filho. Aí eu fui no quarto e falei assim, você falou alguma coisa? Aí ele falou, mamãe... pra falar a verdade eu não lembro o que ele me falou, eu só lembro de mamãe. Aí eu fiquei um tempo olhando pra ele, ele olhando pra mim, aí eu não sei o que eu respondi. Aí eu falei, tá, tudo bom, então isso foi mais ou menos um mês e meio. Ele me aceitou como mãe. E a partir de então ele só me chama de mamãe. Ele não me chama de Fátima e não me chama de você. Ele me chama de mamãe.